Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação à questão que já no outro dia tivemos a oportunidade de discutir sobre a taxa de juros do Programa de Assistência Económica e Finançar à Madeira, tal como referi, existe disponibilidade do Governo da República para olhar para o custo de financiamento. Mas é preciso termos a noção de que a descida das taxas de juros de que a República tem beneficiado, tem decorrido de um conjunto de medidas e de uma política de gestão da dívida prudente, de antecipação de pagamentos ao FMI e de substituição da dívida que tinha sido emitida a juros mais altos por dívidas a juros mais baixos. A dívida que foi contraída junto das instituições, a dívida oficial junto do FSF e do FSM, continua a ser honrada e continuamos a pagar os juros dessa dívida, juros esses que são determinados pelas condições instituições inscritas no Programa de Assistência Económica e Financeira. Dito isto, existe disponibilidade do Governo da República para, num contexto de descida dos custos de financiamento da República, passar aquilo que são os custos de financiamento da República, na medida em que tal seja adequado para o financiamento do PAEF da região autónoma da Madeira. Isso não quer dizer necessariamente que isso implique uma descida de taxas para os níveis que muitas vezes têm vindo a ser anunciados e têm vindo a público. Da mesma forma que existe disponibilidade para considerar uma taxa de juros que possa variar consoante aquilo que seja a taxa de juros do financiamento da República. Essa disponibilidade existe. Não podemos é ter a ilusão de que as taxas estarão sempre a descer, porque a certa altura, no futuro, e estamos a falar de um financiamento de 22 anos, as taxas vão subir. E aí, obviamente, que também haverá uma transmissão destes custos de financiamento para a região autónoma da Madeira. Tudo isso me parece correto e me parece algo que podemos discutir e ver em que medida se pode fazer. Mas tem que continuar a haver um cumprimento escrupuloso daquilo que é o Plano de Assistência Económica e Financeira, também por parte da região autónoma da Madeira, que permita também que a redução dos custos de financiamento se traduza em condições de financiamento melhores para as empresas que estão na Madeira e que permita tornar a região mais sustentável do ponto de vista financeiro.